A diretoria colegiada da Anvisa aprovou a venda de autotestes. Você já deve ter ouvido falar isso, o tal do autoteste que você pode comprar na farmácia, fazer em casa para saber se você tem ou não o coronavírus circulando no seu organismo. A partir de agora, ainda foi aprovado, mas ainda não tem a disposição nas farmácias. Apesar do anúncio, então, os moradores terão que ter um pouco mais de paciência. Como eu já disse, não está ainda à venda nas farmácias. Mas a indicação de que o autoteste poderia ser comercializado gerou muita polêmica e também dúvidas na população. A Tati Simo preparou uma matéria para a gente. Produto já comum nos Estados Unidos, Reino Unido e na Alemanha. O autoteste da Covid-19 vai também passar a fazer parte da rotina dos brasileiros. Com sintomas ou não de Covid, o morador poderá comprar o produto em farmácias e fazer sozinho o exame em casa. A ideia, de acordo com a diretora da Anvisa, é ampliar a testagem para conter o avanço da pandemia. Não resta dúvida que o produto de diagnóstico in vitro na forma de autoteste pode, sim, representar excelente estratégia de triagem e medida adicional no controle da pandemia. Mas muita calma e muita atenção. A Anvisa destaca que nenhum autoteste vai poder ser comercializado imediatamente no país. As empresas habilitadas legalmente que desejarem colocar o produto à venda vão ter que registrá-lo na Anvisa antes. E isso ainda vai levar alguns dias. Ou seja, o consumidor final, nós, ainda vamos esperar um pouquinho mais. É o que destaca o presidente do Conselho Regional de Farmácia de Mato Grosso do Sul. Com a liberação do teste, do autoteste pela Anvisa, entra uma segunda fase, que é o registro desses produtos pela indústria, pelos distribuidores que vão comercializar. E tão logo isso chegue no comércio, que não é de imediato, vai levar alguns dias ainda, a população deve se atentar a alguns detalhes. O autoteste, assim que adquiridos, deve ser feito e orientado por profissionais da saúde para que seja feito de maneira correta. Dá para que vocês possam executá-lo e não ter um resultado de maneira errada. Também há preocupação de compra de kits ou de autoteste de origem desconhecida, principalmente pela internet. Então, tomem muito cuidado com isso. No autoteste, o paciente é quem coleta sua própria amostra e segue as instruções do fabricante. O resultado sai em até meia hora. Em casos de positivo, o paciente deve procurar o serviço de atendimento médico para confirmar o diagnóstico e receber as orientações necessárias. E na realização do teste, se o mesmo der positivo, já entre com as medidas de biossegurança e isolamento e procure uma unidade de diagnóstico, seja farmácia, drogaria, laboratório, unidade de saúde, para confirmação do resultado positivo. Porque este deve ser notificado às autoridades sanitárias para as devidas providências. Então, nós devemos fazer a nossa parte, nos isolar, fazer as medidas de biossegurança e, principalmente, comprar um autoteste de origem reconhecida e com o registro da Anvisa, para nos resguardar, proteger a nós mesmos, a família e a sociedade. O assunto ainda é uma novidade em Três Lagoas e divide a opinião entre os moradores. O portal de notícias RCN67 questionou os internautas com a enquete mais recente. Você pretende comprar o autoteste da Covid-19? Mais de 60% dos internautas disseram que são, sim, a favor do autoteste. Eu acho interessante, muito interessante. Imprescindível para a continuação do tratamento da pessoa, né? Porque aí, provavelmente, posteriormente, ele procura um médico. Eu acho melhor ir no médico, no posto de saúde que sai realizado já, com certeza, né? É, muitas vezes já faz e na hora não dá, né? Depois de cinco, seis dias dá. Então, eu acho que o certo é procurar um médico.